Na última semana, após diminuir o valor da cota de isenção para compras de turistas na fronteira, o governo acabou voltando atrás e estabeleceu um período de transição para que as novas regras entrem em vigor. Segundo o governo, o valor deve ser reduzido apenas no próximo ano. E para entender mais sobre como funciona essa cota de isenção, recebemos aqui no estúdio Ederson Garim Porto, professor de Direito Tributário aqui da Unicinos, também com a gente, Cedinei Souza Júnior, Auditor da Receita Federal da sede de Novo Hamburgo. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los. Bom, professor, a gente sabe então que a cota atual ficou em 300 dólares para a via terrestre e a gente queria entender como é que esse valor é estabelecido. Agradeço o convite, é uma oportunidade interessante estar falando com os ouvintes aqui e oportunidade para falar um pouco sobre esse tema complicado e torná-lo um pouco mais simples para as pessoas. A ideia, basicamente, é que a tributação de tudo que vem do exterior é a incidência do imposto de importação, certo? Então, para algumas operações muito pontuais, se dá um tratamento diferenciado, como é o caso das lojas francas e dos turistas que vêm com algum tipo de mercadoria do exterior. No caso específico, se determina um limite em que a mercadoria, vamos chamar assim, é irrelevante para o mercado interno trazida do turista. Então, e aí se estabelece, através de normas, um limite que vai dizer que aquele valor é considerado irrelevante, no caso, era 300 dólares. E, Sérgio Ney, quem excede valor, então, dessa cota? Tem que pagar quanto de imposto para a Receita Federal? Boa tarde. A tributação na bagagem, para quem excede a cota de valor, é de 50%, do que exceder a cota. Só que a gente tem que sempre lembrar que existem duas cotas. Existe uma cota de valor e uma cota de quantidades. Quando excede a cota de quantidades, aquelas mercadorias que excederam essa cota, eles não são tributados para esse regime especial. Eles têm que ir para o regime comum. Então, eles ficam retidos e aí a pessoa tem que se habilitar e fazer ou uma declaração de importação, ou uma declaração simplificada de importação. Se tiver dentro da cota de quantidade, o que passar da cota de valor, a tributação é 50%. O professor comentou aí via terrestre, né? 300 dólares. A gente sabe que quem viaja de avião, volta para o Brasil, pode gastar aí 500 dólares. Por que tem essa diferença também, professor? Conversávamos há pouco em off sobre o tema. O critério de definição, ele é bastante polêmico. Por que 500 agora se reduziu para 150? Por que não poderia ser 160? Enfim, os valores são fixados dentro de uma política macro de análise econômica. Ou seja, para o ingresso via terrestre, como se imagina que houve uma viagem, enfim, e os gastos podem ser maiores, em regra, há uma tolerância um pouco maior. O que acontece na via terrestre, como tem zonas de fronteira, o que se visa evitar? Que o sujeito que mora na fronteira, o próximo, acabe usando a cota como compra doméstica. E isso acontece muito nas cidades que são vizinhas. O cidadão que mora na fronteira acaba comprando no free shop e as compras domésticas, fazendo com que prejudique o comércio e o mercado interno. Então, talvez essa seja uma explicação. E, Ceginei, quem excede, então, o valor dessa taxa do avião, digamos assim, da viagem? A gente explicou antes da via terrestre, agora também de avião, quem excede? O que acontece com essa pessoa? É a mesma coisa. Há uma diferença na tributação, na cota, no valor da cota, e também uma pequena diferenciação nas cotas de quantidade, na via terrestre ou no modal aéreo e marítimo. É importante também falar uma coisa com relação à questão das bagagens. A regulamentação de bagagens no Brasil, ela segue um acordo internacional do Mercosul. Então, não é uma disposição expressa do Brasil, não é o Brasil que escolhe unilateralmente. Existe uma internalização de um acordo, uma decisão do Mercosul, que regra as bagagens. Nesse acordo, dentro do acordo, se estipula que o mínimo para o modal terrestre seria de 150 dólares. E dentro do acordo também se colocou que as partes, o Brasil, Uruguai, Argentina, agora Venezuela e Paraguai, iam harmonizar essas cotas. O Brasil é o único que está com a cota acima, que está com a cota de 300. Então, a redução também visa isso, a atingir essa harmonização que faz parte do acordo internacional. E por que é necessário, então, esse tempo? Porque o governo, enfim, decidiu, voltou atrás e só no ano que vem, então, que vai entrar em vigor. Como é que a gente pode entender isso, então, esse tempo que foi dado? Não sei se posso... Claro, por favor. O que aconteceu? Existe a loja franca, sempre existiu a loja franca no aeroporto e no modal marítimo. Por quê? Porque é mais fácil, nesses dois modais, você identificar aquela pessoa que está indo viajar e está retornando da viagem. No modal terrestre é muito difícil isso. Só que existia também uma tensão por parte da sociedade, algumas cidades, de terem essa loja franca também lá. Então, o que acontece? Quando surgiu essa demanda e surgiu a lei das lojas francas terrestres, surgiu também a oportunidade de conseguir nós baixarmos a cota para gerar essa harmonização sem prejudicar. Porque, na verdade, o que vai acontecer? Quando tiver a loja franca funcionando, a cota na loja franca vai ser de 300 dólares, que soma, como na loja franca no aeroporto e no marítimo. Então, para o terrestre, quando tiver a loja franca acontecendo, nós vamos ter, na verdade, uma elevação de cota. Porque tu vai ter 450 dólares para comprar 300 na loja franca e 150 fora. Então, era um jeito de se conseguir atender o acordo internacional, fazer a harmonização e, ao mesmo tempo, também atender uma demanda da sociedade de ter uma loja franca terrestre e não diminuir a cota no total. E, bom, e quais são as orientações que a Receita Federal recebeu? O que vai ser feito nesse tempo para adequar as fronteiras, para diminuir, então, esse valor? O que acontece? Com relação à diminuição do valor, já está estipulada a data limite. Em julho de 2015, vai valer 150 dólares. O que acontece é o que vai precisar para ter a loja franca? Então, existe a necessidade da regulamentação por parte da Receita, de como é que vai ser feito o procedimento, quais são os sistemas, porque eles vão ter que ter sistemas de controle. Isso a Receita, através de instituições normativas, vai regulamentar. E também é importante que as cidades em que vai ter loja franca, elas tenham leis expressas que autorizem. Porque isso foi também uma discussão de algumas cidades que não queriam ter essas lojas do lado de cá. Então, o que se deixou? Para cada cidade escolher. Se a cidade entende que não, que vai prejudicar o seu comércio ter a loja, não edita a lei. E lá não vai poder ter loja. Se a cidade entende que sim, que vai dinamizar o comércio, que vai ser importante, a cidade edita a lei e aí pode ter uma loja franca. Então, cada cidade também vai ter que ter a sua lei específica. E, professor, a gente pode esperar que daqui a um ano essa portaria vai realmente entrar em vigor? E o que é necessário legalmente para que isso aconteça? Bom, é necessário explicar que esse período foi uma medida salutar adotada pela administração no sentido de tornar as pessoas conhecedoras do que vai acontecer e adaptar e se prepararem para o início dessa nova norma. Então, provavelmente, vai se regulamentar ou explicar de uma forma mais detalhada com atos normativos da Receita que explicam isso e até orientem tanto a administração quanto os contribuintes como proceder nesses casos. Então, acredito que é uma medida que vai ter que ser adotada, até em razão do que foi dito agora há pouco no plano internacional. A verdade é que, por trás dessa discussão, o grande problema é a tributação dos produtos e, por isso, que todos os cidadãos migram e tentam comprar produtos em lojas francas, em razão da alta tributação. Claro, com certeza. Ednei, quer comentar também um pouquinho sobre essa questão? Com relação às lojas francas, essa redução da cota acabou sendo um equívoco, na verdade, um equívoco que não era para ter sido publicado com a redução para agora. Em nenhum momento a Receita tinha essa intenção. A intenção era de que ela pudesse valer a partir do momento das lojas francas. Em algum momento, se essa portaria minutagem dela ficou com isso e, felizmente, se retrocedeu. Depois vai ser, como o professor falou, vai ser esclarecido em termos de atos normativos. Principalmente, como é que vai ser a questão de como é que tu vai comprovar que tu é um viajante que está voltando de viagem internacional para poder comprar. Porque não é para aberto para todo mundo, não vai ser todo mundo que vai lá comprar na loja franca. Não vai poder, em tese, ir para a cidade fronteira, comprar na loja franca e voltar sem nunca ter saído. Então, como é que vai ser essa regulamentação toda? Vai ser feito mais adiante. Está certo. Perdão, Rodrigo. Mas, professor, os países da fronteira, eles podem fazer algo legalmente contra essa diminuição da cota? É um tema bastante complicado porque lida com a legislação de mais de um país e, no plano internacional, as relações comerciais entre ambos. É nesse sentido que as normas internacionais tentam estabelecer algumas balizas. No âmbito do Mercosul, nós temos normas editando as relações entre os países e que visam combater esse tipo de retaliação. Vamos chamar assim de um país que toma uma medida, beneficiando a sua economia interna, e acaba afetando o outro. Os países de fronteira, inegavelmente, as lojas e as cidades de fronteira serão afetadas, evidentemente. Dada a expansão que se verificou nos últimos tempos de compras e de movimento, que vai ser compartilhado com as lojas nas cidades chamadas gêmeas, do lado brasileiro. É difícil fazer uma previsão do que será adotado, mas, seguramente, os países sentirão o impacto. E é possível falar um pouquinho mais em minúcias o que é, então, uma loja franca? É o mesmo que Free Shop, só o nome a portuguesou, professor? Eu gostaria de deixar claro, assim, para quem está escutando, qual é o sentido, por que esse tratamento diferenciado? No mercado interno, nós temos uma legislação que incide em vários tributos, e daí a composição de preços que nós encontramos nos supermercados em geral. Quando nós estamos viajando, e nós estamos em um país estrangeiro, não faz sentido que o estrangeiro seja tributado naquele país. Por que eu vou contribuir com o Uruguai, com a Argentina, se eu não usufruo dos serviços? Enfim, no comércio internacional, os países acabam extraindo a tributação de estrangeiros. Enfim, porque eles são turistas transitórios e não fazem sentido serem tributados naquele país. E aí se criou esse costume de, nos aeroportos, portos, terem lojas em que o turista, encarado assim como o turista, ele está regressando e ele não vai ser tributado, porque ele está numa situação transitória. O que não pode ser adotado, obviamente, para o comércio interno. E aí vem a grande polêmica de conseguir compatibilizar isso. E qual a burocracia, então, professor, para que essas lojas, então, esses free shops, eles sejam instalados, então? Como dito, existe a lei que foi editada em 2012, que modificou um decreto-lei. É curioso ver toda a teia normativa. E várias normas foram editadas para tornar possível esse projeto de lei de criar-se free shops ou lojas francas do lado brasileiro. nas cidades chamadas Gêmeas. É necessário ainda a Receita Federal regulamentar, e foi feita uma portaria recentemente nesse sentido, assim como foi dito aqui que as cidades também precisam estabelecer por lei se vai ou não haver a criação dessa loja franca. O senhor Diney quer comentar também? Isso. A portaria, ela já traz dentro dela alguns requisitos, lá no artigo 6º da portaria, do que vai precisar para o regime. Então, como o professor falou, a questão da lei nos municípios, para acabar com esse problema de, daqui a pouco, um município querer e o outro não. vai ter o regramento de como é que vai ser feito um controle. A ideia é de ter um controle informatizado dessas lojas francas, para que se possa também ter um contato de o contribuinte que comprou em uma determinada loja franca, para a gente já ter o controle de cotas disso. Então, tem que ser regrado como é que vai ser feito essa coisa. E depois de tudo isso pronto, dentro a lei, dentro o regramento, quem quiser ter uma loja vai ter que passar por um processo de, digamos assim, habilitação, que também vai ser regrado, em que vai ser mostrado o seu sistema e tudo mais, para poder operar. Então, não é um negócio muito simples, né? Algo que a editou as leis já vai abrir as lojas, né? A própria loja vai ter que ter esse procedimento junto à receita para poder operar como loja franca. Bom, e nos futuros free shops aqui no Brasil, a cota vai ser 300 dólares. Para o Brasil isso é bom? Bom, assim, o que eu posso dizer se o Brasil é bom? No momento em que há uma publicação de uma portaria, de um ato, que há uma publicação de uma lei, se pressupõe que há uma análise, um estudo da sociedade. Então, por parte da Receita Federal, no momento em que há a instituição normativa, em que há o ato vigendo, a gente não vai analisar se ele é bom ou ruim. Nós vamos simplesmente aplicá-lo, porque é parte da construção da norma que essa discussão tem que ocorrer. Então, assim, pela Receita, sendo editada a norma e ela sendo cumprida, vai ser, para nós, é o que precisa. Tá certo. Então, bom, a gente vai aguardar, né, Rodrigo, para ver o que vai acontecer, porque, claro, também somos consumidores, também temos interesse nesse assunto. A gente tem um contato, né, Rodrigo, para quem quiser saber mais? Isso, sobre a Receita Federal, então, vai no site receita.fazenda.gov.br. Isso mesmo. Bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações e até o próximo encontro. Muito obrigado. Obrigada. Valeu.